Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Tiago Paterlini e estou aqui no bairro Jardim Boa Vista, ao lado da Prefeitura Municipal de Guarapari, aqui na Casa de Passagem, onde estivemos aqui no dia 12 de setembro, fazendo uma reclamação, uma denúncia em relação a esse prédio, que estava praticamente concluído, mas a Prefeitura ainda não estava utilizando e pagando aluguel em um outro prédio, gerando mais custo para o nosso município. Mas hoje eu trago uma informação muito positiva. Após a nossa denúncia, após a nossa reclamação, o mesmo já está utilizando esse espaço, gerando assim, é claro, uma enorme economia para o nosso município. Eu sou o Tiago Paterlini, estou vereador. Minha missão é fiscalizar e reivindicar melhorias para a nossa cidade. Até a próxima!